Bom dia, bom dia mesmo de Levila Petá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e general manager em futebol. E é sobre futebol que nós vamos falar. Ontem tivemos início a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série A e tivemos oportunidade de saber alguma coisa sobre os jogos Atlético de Goiás 1-Bragantino 0. Havaí 1, Corinthians 1. A América foi ao Rio Grande do Sul e ganhou do Juventude por 1 a 0. E o Flamengo foi ao Morumbi, São Paulo, e ganhou de São Paulo por 2 a 0. E na Série B, o Cruzeiro continua líder, mais líder como nunca. Ganhando do Tom Benso por 2 a 0 no Mineirão. Mas, o jogo São Paulo e Flamengo nos mostrou mais uma vez o crescimento do Flamengo. mostrou mais uma vez que os jogadores que não queriam jogar quando o treinador era Paulo Souza, os jogadores agora estão jogando mais do que nunca. E a diretoria do Flamengo está montando um grande elenco para disputar tudo, tudo, tudo neste ano e mais ainda no ano que vem, com contratações realmente fortes. A diretoria está mostrando que não deseja, de forma alguma, entregar suas ações a investidores estrangeiros. Pelo contrário, a diretoria está acreditando muitíssimo no potencial da sua torcida e comprando direitos de jogadores, como foi o caso do Cebolinha. E outros da base que estão dando um verdadeiro show, como é o caso do garoto ontem, que fez o gol, o primeiro gol. É, esse menino tem futuro, tem futuro, tem futuro, tem futuro. E aí, o Flamengo está se enriquecendo. O Flamengo está querendo ganhar e tem condições de ganhar todos os títulos que, ou este ano. E agora, para o senhor ter uma ideia, a senhora também ter uma ideia, a classificação, a classificação, neste domingo, às nove e meia da manhã, é a seguinte. Primeiro lugar, Palmeiras com 42 pontos, que ainda não jogou. Corinthians, que jogou ontem, que está com 39. O Flamengo, que estava lá embaixo, na época do Paulo Souza, e que, como eu falei, os jogadores não queriam nada, está em terceiro lugar com 36 pontos. O Fluminense, do Diniz, está com 35 pontos. O Atlético do Paraná, que joga hoje, contra o Atlético Mineiro, está com 34. O Internacional, do Mano Menezes, 33 pontos. E o Atlético Mineiro, em sétimo lugar, com 32 pontos. Então, vejam, as senhoras e os senhores, como está diferente o campeonato deste ano para o ano passado. O ano passado, muitos clubes não investiram, tendo em vista a pandemia, muitos clubes não estavam realmente preparados para aquele momento difícil que toda a nação passou com relação à saúde. E ontem, assistimos, mais uma vez, o Flamengo treinar, como fez contra o Corinthians, e que ganhou de 2 a 0 na hora que quis. E, aos 6 minutos, fez o primeiro gol. E depois, tocou a bola, tocou a bola. E o que se viu ontem foi o São Paulo amarelar diante do elenco do Flamengo. Ah, o senhor está falando de elenco? Sim, porque o Flamengo entrou com um time e, durante a partida, substituiu 5. E aí, o jogo continuou a mesma coisa. Foi o que se falava antigamente. Foi um coletivo. Foi uma preparação para os jogos que virão esta semana. Esta semana, né, porque a semana começa no domingo. E aí, o Flamengo simplesmente passeou. Gabigol entrou e, 4 minutos depois, fez o segundo gol. Né? E, a Rascaeta quase que faz o terceiro. E, com a tranquilidade. Então, o Flamengo hoje está, está jogando um futebol, realmente um futebol solto. Agora, as informações que nós temos, é que o Dorival está escalando o jogador exatamente na posição que ele gosta de jogar. Porque, o problema todo, aqui no Brasil, é o seguinte. O jogador é preparado nas categorias de base desde os 11 anos. E aí, o jogador chega e fala, olha, eu quero ser lateral esquerdo. Mas, vamos que o treinador entenda que ele pode ser um meio esquerdo. Então, ele vai treinar em meio esquerdo. Ele gosta e vai jogar e vai aprender tudo ali da meio esquerda. Aí, quando chega no profissional, o treinador fala, olha, você hoje, você não vai jogar de meio esquerdo. Você vai jogar de lateral direito, você vai jogar de centroavante, você vai jogar de ponta direita. E aí, o que que valeu a base? Nada. E aí, muitos jogadores se perdem. Muitos jogadores se perdem por causa disso. Porque ele vem desde os 11 anos aprendendo a posição que ele gosta. Que ele gosta. Não é possível, por exemplo, que você chegue em um clube para treinar e peça para ser zagueiro. E vai treinar, aprender toda a marcação, todo aquele tipo de jogada que é para marcar em cima ou marcar de longe. Para não fazer exatamente aquilo que os outros aguentos fazem. Marcam de pé dentro da área e fazem o que comete o pênalti. E aí, quando chega no profissionalismo, o treinador quer que, ah, você hoje vai jogar aqui de meia direita. Isso é o futebol brasileiro. Esse é o futebol brasileiro. Então, o futebol apresentado pelo Flamengo foi um futebol de alta categoria. Alta categoria. E, lamentavelmente, o São Paulo tem subido de produção, mas não é o São Paulo que vai disputar a Libertadores esse ano. E talvez volte a disputar a Sud-Americana o ano que vem. Ou seja, classificar para a Sud-Americana e não classificar para a Libertadores o ano que vem. É um trabalho a médio prazo. Já o trabalho do Flamengo é mais fácil. A base que o Flamengo tem no elenco é uma base que realmente tem grandes, grandes talentos. E posso até afirmar que o Flamengo está de olho no título mundial. Bom dia, bom dia mesmo, Ginevila Fetá. E vamos aguardar a conclusão aí da rodada. E o jogo principal desta tarde-noite é Atlético Mineiro contra o Atlético do Paraná. E vamos ver quem tem condições de prosseguir do sonho de ganhar a Série A. Bom dia, bom dia mesmo, Ginevila Fetá.